Cadê a privada? Ah! Que que é isso, coisa que... Eu não estou vendendo essa privada horrorosa muata. Ela é minha, ela é minha, ela é minha, ela é minha! Quero justiça, justiça muata! Moata de muco. Voltando no processamento. Quero, quero, quero ela pra mim! Ela é linda, 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 linda! Não, não é horrorosa E eu vou Ah, dona de lá um possurinho O que aconteceu? Tira o isto MOLA O que? Vai deixar o chocolate Nessa pretente horrorosa, menina Eu vou deixar a minha privada Horrorosa Momento de amor Vou chorar Não é amoroso Mas eu sei Eu não quero que ninguém olheu chorar muito Tá bom, vou retirar O que é isso? Você está à venda? NÃO Bom, enquanto eu ensino Eu vou voltar para não ter à venda Eu não estou à venda mais Para comemorado Abra a privada Splash